Fala galera, muito bom, saúde pra mim, Matheus Queime, meu nome é Matheus Game, pra gente pra vocês, não apertava no mapa game. E bem, se você é novo aqui pra falar, já deixa o like, deixa o like aí, pede boazas, vamos lá, abrindo o bagulho, deixa o like, tá? Importante o like no YouTube, não é simplesmente. Se você é novo, já deixa o like logo, vai pra você ou seu mirjinho no like aí, vamos ver. Apareceu? De novo, aí apareceu agora. Vai aparecer de novo, mas calma. Vai aparecer, já apareceu. Não, não apareceu, mas já apareceu naquela hora. Agora apareceu. Agora apareceu. E bem, galera, o pessoal ficou perguntando pra mim como faz aquele desenho. Eu vou pensar bem como é que fez. Mas daqui a gente assistir a aula do professor que fez desenho de só pelo futuro. E aí eu consegui fazer o desenho certo. Só que se eu pintar, né? Eu vou botar aí na foto, como a tapa do vídeo, pra vocês vão ver a merda que eu fiz. Depois do meu final, só pra vocês verem mesmo, depois do meu final, pra vocês vão ver a foto, faz de boa. Bem, galera, o professor que faz o desenho, né? Ele faz o desenho de 27, de games. E aí eu fui fazer igual, só que do médio. Ah, e sobre os games, aí eu quero fazer qual game mesmo? Resident Evil 7, VR, 1, VR também. Eu vou botar o VR pra ele. E o 1, 2, antigo de VR, né? Agora eu falei também. Outro jogo que a gente vai fazer aqui no canal é o... Falando mesmo? Ai, mano, esqueci. Super Mario... Super Mario Yoshi. É que é o jogo que o Super Nintendo. É, baixou outro jogo que eu quero fazer aqui. O jogo dos índios. E agora eu vou mostrar aqui a fotinha pra vocês verem como é que tá o... O vídeo que eu fiz. Não, o vídeo não. O desenho que eu fiz. Vou aqui agora botar a câmera de trás. E aí! Deixa eu ver aqui, sai aqui, mano. Deve tá aqui, mano. Aqui, eu sabia. Tá aqui, mano. Aqui, ó. Se vocês gostarem, pelo amor de Deus, fala pra mim, ser sincero. Eu quero falsidade. Não bode falsidade. Deixa eu ver se sai, por amor. Tá muito pesada a sua. Tá muito pesada a sua. Pronto. Será que vocês gostaram agora? Porque eu lembrei mais que ele tava bonito de verdade. Mas esse ficou. Tô pelo lado dos que vira azul, botei o azul, ó. O primeiro eu botei o nome, só que não a gente subiu. Tá aqui o nome, a letra. Copa ali, dá pra aparecer o scope. Ó, suco zero. E scope. Esse ficou bom. Pra assistir o scope, eu comeu tudo, porque a gente era muito preto. Mas se vocês acharam que ficaram bom, vai lá, que promessa. Entendeu? Tipo, eu não achei bonito, mas eu ia rasgar, embrulhar, embolar o papelzinho. Tô ficando no lixo. Mas eu existi, né? Eu existi minha arte aí. E quem sabe na próxima eu fosse melhor do que esse aí. Né? Isso aqui, bom. Mas eu sabe que fosse o mais melhor, o mais bom ainda. Entendeu? É isso. Tá. É isso, espero que tenham gostado. É, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Pelo menos se inscrever isso aí. E se inscreva, que isso é muito importante. Calma aí que vai aparecer uma coisa aí pra vocês aí. Comunição. Tomar aí que apareça, né? Eu não gostei. Cadê? Droga aí. Aqui, ó. Vai aparecer agora, né? Um, dois, três. Pode ser? Aí, ó. Tá vendo? Pra você. Se vocês não deixam like. Vai aparecer aí. Vai, tá ouvindo. É isso. É isso. Tá louco. 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 Tá louco.